Quanto tempo você me enganou, me iludiu Não entendo porquê No meu divã, baby, baby, baby Quanto tempo você se enganou e mentiu Não entendo porquê No meu divã, baby, baby, baby Se iludei sonhando Choro porque esse amor que não se acaba É como uma flor que vai nascer Se iludei sonhando Choro porque esse amor que não se acaba Por você Te amo sem saber Quem é você? Te amo sem saber Quanto tempo você me enganou, me iludiu Não entendo porquê No meu divã, baby, baby, baby Quanto tempo você se enganou e mentiu Não entendo porquê No meu divã, baby, baby, baby Se iludei sonhando Choro porque esse amor que não se acaba É como uma flor que vai nascer Se iludei sonhando Choro porque esse amor que não se acaba Por você Te amo sem saber Quem é você? Te amo sem saber Quem é você? Te amo sem saber E aí